Fala galera, beleza? Hoje é o Gameplay Snare, tendo aqui mais um vídeo com o Bolt. Fala e Bolt. Hoje a gente vai fazer um teste meio estranho, né? Calma aí que eu tô arrumando o avião. Hoje é um teste meio estranho que é meio... meio incomparável, mas é o Nero versus o novo carro do jogo. Calma aí Bolt, eu vou tacar uma ganhada. Tem que ser tu, Bolt. Taca ganhada tu. Nero versus o novo avião do... Nero, o novo carro do jogo versus o avião do jogo. Primeiro tá o Bolt de Nero, eu de avião. Às vezes é que eu não tacar a ganhada, beleza Bolt? Tá um pouco na frente. Cadê? É, a gente vai bater um pouquinho o avião, mas igual não vai me dar nada aí. Que eu acho que igual o avião é mais rápido que o Nero. Ô Bolt, depois deixa eu ir de Nero. Aí jogou. Ficou ali, vamos ver, estourou. Que isso? Olha a aceleração do Nero, velho. Não, sério isso, velho. Caralho, velho. O bagulho é rápido. Ah, não vai dar não. Não vai dar não. Eu te ultrapasso o fimzinho. Não vai dar não. Vou estourar o avião pra ele deixar eu voar aqui e voar de novo, Bolt. Tá, vamos fazer a volta, Bolt. Vamos tentar mais uma vez ver o que eu tá tudo. Olha, como vocês podem ver, tá nevando no GTA. Estou sim, mas não tô conseguindo ver muita coisa aí. Que eu sei que a nevando tá aí nunca, pessoal. Só que tem bastante prática de GTA. Tá conseguindo pousar os aviões assim. Tá meio complicado aqui. Eu queria até ligar, velho. Caralho, Bolt. Tá muito difícil de pousar um avião, cara. Onde é que tá? Ah, tá. Tá vindo nela aí. Calma aí. Nossa. Calma aí, calma aí. Volta, Bolt. Volta. Volta pro outro lado. Eu vou atirar mais um pouquinho o avião pra ver se ele fica mais... Nossa, não vai dar pra parar não. Calma aí, calma aí. Vira pro lado o avião. Vira pro lado. Ah, vou bater com o avião. Nossa. Tá, tá de boa. Olha onde eu vi um tá, Bolt. Vem cá, Bolt. Vamos nessa pista aqui que eu acho que tá usando hackers aí, Bolt. Vem pra cá, Bolt. Vem pra cá. Porra, Bolt. Depois, deixa eu tentar dinheiro, Bolt, depois. Deixa eu tentar dinheiro depois. Vem pra cá, Bolt. Calma aí que eu tô arrumando o cabelo. Ai, meu Deus. Eu vou, depois a gente tem que começar um pouquinho mais de tráfego. Acho que no fimzinho eu quase que que era pra cima, velho. Vamos ter, vamos ter. Não, mas olha só. Dá pra ver que a linha era bem mais rápida, né, Assange. Tá bom, tá bom, tá bom. Não. O avião não fez direito. Aí, deu. Pode usar quando tá com a granada, tá, Bolt? Aí, tacou. Nossa, o avião é muito mais antes. Cara, o avião ele perde muito na aceleração, por mero, velho. Cara, nem se eu voar, consegui chegar na tua velocidade, Bolt. Não dá, não dá. É bom, não dá. Boa, já era. Vamos. Ô, Bolt, vem pra fora do aeroporto aqui pra eu terminar o vídeo. Vem cá, Bolt. Vem pra fora do aeroporto aqui. Vou tirar uma selfie com o nero aqui, pessoal. E assim tá o GTAzinho, galera. Tamo com o traje aqui do... 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 Porra, mano. Do biscoito assassino, né, pessoal? Vocês podem ver aqui, ó lá no... Bolt, fica ali atrás de mim, Bolt. E esse aí é o nero, pessoal. É o novo carro do jogo aí. Muito rápido, muito veloz, muito gay, muito feio, muito gostoso. E é isso aí, galera. Falou!